Como é que tenho de pedir para descansar um pouco? A ter ter cena e curtir, a banar o corpo todo Vê logo o que vai fazer, por ter pedido é bom logo Eu vou contigo para ver, se for bom dançamos todos Cantar lambada, dançar lambada, vamos mostrar como é bom viver Cantar lambada, dançar lambada, todo o seu poder se aceita bem Afinal é mesmo o bom, tu é que digas razão Por comer mundo em solução, entra-me no coração Ainda bem que é assim, que tu fiques a gostar O dia não vai ter fim, hoje não vamos parar Cantar lambada, dançar lambada, vamos mostrar como é bom viver Cantar lambada, dançar lambada, todo o seu comer se aceita bem O dia não vai ter fim, hoje não vai ter fim, hoje não vai ter fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL